Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Bom meninas, e o vídeo hoje é um vídeo simples, né, como vocês estão acostumados a assistir e eu espero que vocês gostem e já deixe o seu like e se você for novo ou nova aqui no meu cantinho, seja muito bem-vindo e se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os meus vídeos do seu celular. Então meninas, como vocês sabem, né, estou grávida e estou com 6 meses e 2 semanas, se não me engano ou é 2 semanas, 3 semanas parece que é 2 semanas então, estou pesada, a dor na já, não consigo fazer quase nada e deixa eu olhar aqui gente curiosa então minha mãe falou comigo, né, ela falou que vem me ajudar aqui, porque eu estou muito cansada, muito pesadona e não consigo fazer mais nada essa minha segunda gravidez está muito diferente da primeira gravidez, né então, assim, está muito complicada eu sinto muita dor, gente, sei lá o que é isso, muita dor, eu não consigo fazer nada se eu lavar os pratos para ficar em pé, uns 30 segundos, aí já começam aquelas dorzinhas chatas, eu tenho que parar de lavar os pratos e me sentar para descansar, para passar e assim me levanta aí fica muito complicado, aí, então, eu não estava podendo fazer mais nada, mais nada, mais nada é, então, eu falei com, eu falei não, né, mãe foi que se interessou, falou, não, mãe, se preocupe não, faça doidíssimo não se não, se não, se não, é ruim, prejudica a gravidez, né, prejudica o bebê então, não faça, não, viu, eu venho e ajudo você então, na no domingo, mãe veio para cá passar o dia aqui, né porque ela gosta de vir e me ajudou aqui a arrumar a casa falei, eita, mãe, vem passar o domingo aqui vem passar o dia aqui e vem arrumar a minha casa mas eu falei, nós estávamos falando assim antes de mãe, vim para cá, vou arrumar a casa, deixar a casa um brinco e só se empalhar no almoço, né mas foi ao contrário, eu não aguentei comecei a barrer a área parei, deixei o lixo lá juntado e parei vim para a sala só deixou, meninas, eu só deixou eu deitar no sofá para descansar que eu me apaguei não me lembro mais de nada eu só me levantei me acordei, né, quando escutei Nicole pulando, né, pulando em cima do colchão pulando, pulando e brincando, né e quando aí quando o pai também falou aí foi como me despertei falei, ó, gente, já chegaram aí perdi a noção do tempo aí, que nem falei tá muito complicado aí não consigo fazer mais nada ó, só não sei se dá para ver também da barriga tá muito grande, gente ó, para me virar na cama é um sacrifício já para eu me levantar também tá sendo muito complicado me levantar, né então é isso tô falando demais, né bom, meninas a casa não tá muito bagunçada porque ontem empurrando com a barriga e fiz, né só não passei a vassoura na casa mas aí a casa tá limpa mas agora eu vou forrar a cama eu tinha começado e parei para iniciar o vídeo aí eu vou forrar a cama arrumar meu quarto, né e vou arrumar o quarto de Nicole Nicole dormiu lá, né no quarto dela e tem que forrar a cama dela arrumar o quarto dela organizar, né então bora lá pro vídeo, né tchau Então, meninas, já foi a minha cama, já arrumei o meu quarto E agora eu vou pro quarto de Nicola O quarto de Nicola é que tá meio bagunçado O raio tá ligado, deixa eu abaixar mais aqui Rádio de ouro branco, gente E agora, um bagunçinho aqui pra mim arrumar Tá vendo, gente? Olha o beijo de Nicola, tá com o sangue de Nicola E agora, bora arrumar, né? E agora, um bagunçinho aqui pra mim arrumar E agora, um bagunçinho aqui pra mim arrumar E agora, um bagunçinho aqui pra mim arrumar Pronto meninas, já arrumei o guarda no colo, também é dela que suja, vou mostrar pra vocês como ficou, né? Dá uma sacudidinha que não tirou a poeira, o berço do meu filho, o berço do meu negro, é isso. Tchanam, gente, caminha forrada, o cavalinho dela aqui, dá uma coisa pra cá. Só o guarda da minha filha, como tá lindo, o jornal é só dela, né? A alcinha dela, os caminhos correm, ficou borrada, gente. Olha, meninas, roupa de, eita, roupa de Nicola aqui, deixa eu tirar, gente. As roupinhas de Noam, que ele ganhou, mostrar a vocês, elas. Olha só, meninas, roupa que Noam ganhou no chá de revelação. Peço que o pessoal tava adivinhando que ia ser um menininho. Aí trouxeram bastante roupa de menininho. Olha só, gente. Ganhou essa aí, ganhou essa aqui. Agora aqui, acho que é uma camiseta, uma calça, se eu não me engano. E esses daí. Eu falei que ia mostrar a vocês o que ele ganhou, não foi, meninas? E eu, no fim, nem a mostrei. Olha, gente, que coisa mais gostosa. Tá vendo? Coisa mais linda, gente. Tô ansiosa e nervosa ao mesmo tempo e com medo. Vocês sabem, né? Os sofrimentos nós passam. Então, olha que coisa mais gostosa, gente. Coisa mais linda de mamãe. Já tô vendo ele aqui, gente. Vestidinha nessa roupa. Já tô vendo ele aqui, já. Vou colocar aqui. Aqui foi minha madrinha, minha vizinha de frente que deu. Ela não pôde vim mais, mandou a lembrança. Aqui é bom pro inverno, gente. Então, o pão dele é bem macio, bem macio. Tá aqui. Ganhou um enxugador. Que eu esqueci o nominho de meninas. Tem um nome, vocês sabem, né? Eu me esqueci. Ganhou esse, coisa mais linda. Esse aqui, gente, não foi... Como é que se diz? Ele que ganhou. Esse aqui foi eu que comprei já. Fui pra feira, aí comprei. R$20,00 só. Acredita, meninas? R$20,00. E esse aqui também foi ganhado. Ganhado também. Aqui é um boro. E... E esse aqui também, meninas. Olha só do gatinho. Aqui é gatinho, é um cachorrinho. Não, não, gatinho não. Esqueci o nome. Aqui foi o meu compadre que deu. O compadre João Paulo. Obrigada, meu compadre João. Então, meninas, esse foi o que José Noah ganhou. Tudo novo. Tudo novo, tudo novo, tudo novo. Sem ser usada aí. E aqui, essa bolsa foi minha irmã que deu. Né? Ela já é utilizada, mas serve. E aqui também são as roupinhas ganhadas, já. As roupinhas dele ganhadas. Tá vendo? Uma mais bonita que a outra. A mais quando tiver perto, né? Eu vou lavar as roupinhas dele tudo. Porque não pode usar sem primeiro lavar, né, meninas? Aí tem que lavar pra poder usar, né? Por causa do tempo, né? Que a gente tá vivendo hoje em dia. Então, vou guardar aqui as coisas dele. Então, meninas, já arrumei o guardaço. E eu lavei também o banheiro. Só que eu não filmei. Mas já lavei o banheiro. Aí eu me sentei. Sofá. Pode descansar. Já começou aquela dorzinha, já que eu falei pra vocês. Eu não senti, né? Aí já começou. Aí agora eu tô aqui. Pra ver se passa. E aí eu limpei o fogão também. Só que eu também não filmei pra vocês. Olha, bem aqui a dorzinha, gente. Dorzinha chata. Agora é só esperar, aguardar pra passar, né, Dor? Gente, se eu tivesse um nove e meia, ia dizer que era pra parir já. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se passa, né? Agora é só aguardar e passar. E mãe, mas pai já chegou. Mãe saiu e foi lá em Padre Injaiúso. Mas pai, que tá matando uns porcos pra lá e tá vendendo as carnes e ela foi comprar. E Jéssica tá aqui, mas meu irmão, tô lá na área. E aí eu também tô aqui. Filmei um pouquinho. Vou mostrar pra vocês como é que tá gostosinha meu sobrinho, gente. Não vejo ela tá com o meu no braço. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, menina. Que do chá. Não. É assim, é assim, viu? Agora é assim. Não tô mentindo, gente. Acho que vocês estão achando que eu tô mentindo, mas não tô mentindo. É desse jeito. Desse jeito. Desse jeito. Ai, meu Deus do céu. Tá roxando. Ai, vou descansar um pouquinho, meninas. Por que a menina subiu, né, morra? Eita, menino linda. Essa como é que faz o bizorinho? O bizorinho. Como é que faz o bizorinho? Bizorinho. Como é que faz o bizorinho? Como é que faz o bizorinho? Ah! Assim, é? Como é o bizorinho? Como é o bizorinho, amor? Como é o bizorinho? Como é o bizorinho? Ah, tem que ter a inveja, meninas. Olha, tô com inveja. Tô com inveja. Tá com inveja. É o quê? É o quê? Não. Que isso? Quer saber de mim, mas não Ei, não Ai, não Ai, assim não Ai, assim não Ai, assim não Ai, assim não Que fofinho, menina, está vendo? Só meu Olha, titia, só meu Só meu Ó, tá com água lá no voo É? Só saiu, viu? Eu tô aqui mesmo Peguei no praga Peguei no praga Eu sabia que eu ia pegar você no praga Peguei no praga Peguei no praga Peguei no praga Olha quem tá bravo com a mãe Tá bravo com a mãe Eita, que menino mais lindo de dia Eita, eita, eita Tá bravo? Toma Não, sua maninha Sua mãe velha Sua mãe velha Toma, toma Toma Sua mãe velha Diga, eu tô babo 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 Eu tô babo, né? Eita, menino lindo Menino lindo Menino lindo Eu tô babo Eu tô babo Eu tô babo Eu tô babo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi um pouquinho do meu dia Mas eu vim passar o D aqui E fui embora nesse instante E é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like pra mim E se você for novo Ou nova aqui no meu canal Então seja muito bem vinda E bem vindo ao meu cantinho Então Se inscreva E ative o sininho das notificações E na sala daqui Sem deixar o seu like Um beijão e até o próximo vídeo Um beijo